Mas rapaz, o que você fez? Você deixou a sua máquina na mão do Fabinho ou rapaz? Eu não sei de nada, o Fabinho falou que queria ir pegar no câmbio um pouquinho para trabalhar e como é que está aí, Fabinho? Essa história de pegar no câmbio, eu não sei, mas de trabalhar eu não queria. Na verdade é joystick, né? É joystick, é joystick. Rapaz, eu vou te contar. Fabinho para mexer com pá carregadeira é um desastre, galera. Olha isso. Ficou ótimo. Então beleza, o Ancel entrou dentro da gabine ali. Quanto por cento aí? Calma, homem. Quanto por cento aí? Tá com 73, Fabinho. 70 e quantos? 73. Olha lá. Tá quase, homem. Vamos lá. É, galera, para quem não falou os últimos episódios aí, olha aquilo que eu falei, mas o importante é o que importa, acho que vocês entenderam. Esse negócio está gastando muito cal, cara. Não sei se isso aqui vai dar, mano. Estamos aí. Cara, já seguindo a caçamba. Segundo a caçamba, dois caminhões já lá e estádio. Só para aquele leito lá. Depois que acabar com todos os calcários aqui, já vai dar 120 mil litros de calcário, hein? É, parece que a caçamba daquela ali tem 60 mil. Tá, no caso você está falando das duas, né? Porque se você gostar, se você quiser, se você quiser 180. Não, mas eu estou falando das duas, eu falei das duas, ó. Ah, tá. Deixa eu aí, Renata. Não, 91. Falta somar um pouquinho, Fabinho. Eu acho que vai ser o hashtag operador hoje, hein, Renata? Operador? É. Operador Navarra. Tá mais para a Navaia, hashtag Navaia. Operador, rapaziada. Não, não, não. Pô, mas é aquele ditado que o pessoal fala que Fabinho no volante teria constante. Eu nunca nem vi. Renata lá do perigo dobrado. Isso daí alguém inventou. Nunca nem vi essa frase aí. Será? Não, mas isso aí deixa muito saber onde eu estalei. Não, não. Na época que eu e o Fabinho jogavam, agora eu trocou tipo player. Aí, bateu no meu uniport, né, mãe? É, muito motor. De jeito não tem como, não, galera. É, não tem como disso jeito, não. É muito mimimi, rapaz. Bora, Fabinho, bora, Fabinho. Mas tem muito serviço, Fabinho, bora. Bora mais. Mas não descarregou isso ainda, homem? Não, ele tá na última parte. Você não queria que eu venha trabalhar? Você não queria que eu venha trabalhar, então. Vamos logo, vamos logo, galera, ó. Eu já vou pegar o meu aqui, eu já posso ler. Deu, 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 deu. Vambora, Fabinho. Eita, pega, cacetou. Olha lá, olha lá, é o Fabinho. Ô, Napa, ô, o que, o que? Olha, rapaz. Esses dois, mano, vambora, vamos trabalhar, vamos trabalhar, mano. Comecei, vamos? Vamos trabalhar, eu não sei de nada, passou um vento ali. Furacão style. Passou um vento ali e derrubou o uniporte do Fabinho ali. É, oi, terremoto, terremoto. Não, terremoto, terremoto com o nariz de Pinóquio. Nunca nem vi, cara. Eu ia falar com o chifre, mas fiquei quieto. E bem quietinho agora. Mas não era eu não, pô. Aí, pô, aí é complicado, né? Pô, é o nariz de Pinóquio, mano. Não confunde as coisas que não. Beleza. Quem chamou o boi? Calma aí. Não, o boi tá lá na entrada da cidade lá. É. É uma homenagem, pô. Na maior estádia, ó. Resumindo pra pesada. Mano, deu muito ruim mesmo, porque... Nós não sabia que ia gastar tanto e a gente perdeu bastante na hora de configurar o GPS, né, cara? No começo foi triste pra configurar isso. Eu posso, vizinho. Eu vendi isso aqui tudo, viu, mano? Porque tá louco, vizinho. Deu um livro com isso aqui, ué? Eu só queria um implemento, um trator pra eu depois dar umas voltas, sabe? Que eu achei o ronco dele bonito. Ó, que massa. Não, só pior que o ronco dele é lindo, mano. É muito bonito, velho. Gostei demais também. É, sei lá. Ah, um barulho diferente. Ó, o que que você acha, o Stylion? Eu levo aqui? Não, eu levo. Deixa essas partes menores pra depois. Qualquer coisa, eu desço aí pra trás. Tá louco, mano. Eu vou alinhar aqui, porque eu vi que alguém começou aqui, ó. É. Vizinho é rico, vai deixar essa falha aí e ele mata nós depois. Eu nem vou perceber. Não. Ele põe a faca com o Fabinho. Tem que fazer as coisas bonitinhas, né mesmo, Fabinho? É, ué? Pô, ele tá dando dinheiro, não tá tendo uma ligação com qualquer, ele só quer deixar pra trás, mas que tipo... Mas vai aonde, né? Deixa pro final, tá ligado? Não, não, não. Vai ficar desalinhado, vai ficar desalinhado. Vai tentar alinhar. Não, o Fabinho vai alinhar o GPS dele aqui, ué. Outro lado dele. Caso o Fabinho, então, aqui fica desalinhado, tá ligado? Mas por quê? Vai, Fabinho. Eu tive que alinhar o GPS de novo pra poder ficar aqui certinho, tá ligado? Mas sabe como não vai dar certo? E aí, vai ficar só uma faixinha no meio, pequenininho. Ah, tá, mano. Vamos ver. Não vai descobrir agora, Fabinho. Mostrar linhas. Na curta 24.40. Não, não sei não. Vai dar sadinho. Tá bom, tá bem pra você ver, então. Parece que tá em... Ai, mas não tô acreditando que todo mundo deixou o like no vídeo ainda o minho, ó. Não pode ser. Não pode ser, não. Não, não, não. Vou fazer o teste. Não, 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 não. Agora vou chorar. Poxa, por que que aqui tem essa falha aqui no meio, aqui, ó, Renan? Aqui, ó. Olha só isso que eu tô falando, mano. Aí você está de mimimi, mimimi, tá falando que eu tô falando errado aí, ó. Tomei aí o campo, né, meu? Vambora. Ah, vambora. É, eu dei um pick-up aqui e já consortei um pouco aqui o meu. E eu falei. Tá bom. Aí é tão chato alguém falar, eu avisei, né? É chato, mano. Eu avisei. Nossa, na descida, esse aqui vai no 12, ó. Nego, eu trabalho 35 km por hora, velho. Eu trabalho 35, mano. Aí tá dando certinho por enquanto, mano. Não, do teu lado aí tá. Sim, do meu lado sim. Tá aqui não, do lado de cá não. Eu tive que dar uma consertadinha, viu, Stanley? Porque ele tava faltando uma beiradinha ali. Oi, Francesco. Do número 45. Miau. Eu vou pegar essa parte aqui, galera, pra gente alinhar essa bagunça que a gente fez aqui, ó. Vou ficar... Desliga. É muito ruim, né? Eu ia poder voltar aí, ó, o Fabinho, não sei do que ficou aí. Esse burdo daqui, mas vale a pena? Sei lá. Não é o mesmo jeito, ela vai ter que buscar calcário, não vai? Ah, então vai. Então eu vou pegar esse. Não sei, mas um caminhão às vezes dá, mano. Pega o do outro lado lá. Pode, deixa esse pedaço pra trás, mano. Se faltar, eu sei se a gente deixa. Tá bom. Vamos ver, vamos ver. Opa vai ser do Renan, daí. Opa vai ser minha? Por quê? É, esse aqui é... O que é que eu trabalhei? Oxe, mas não quer trabalhar? Ah, eu, o Estela. O cara não quer trabalhar, não, Estela. Agora, daí pra frente que vocês aí, vai ficar bem alinhadinho, mano. Deixa eu dar uma ré aqui. De onde eu quero se camuflar aqui? Ficar junto nas árvores? É. Sabe o que eu tava pensando? Agricultura de precisão, toda vez que você põe a primeira vez de cal, é essa pra caramba. Imagine esse campo aqui, mano. Nossa, mano. Nossa, pior que a verdade. Ou pior que subindo, que tá atrapalhando, mano. Aqui não tá tendo potência pra subir, ó. Mano, a descida tá rendendo o serviço de um jeito, mano. Mano, a subida tá osso, mano. Se fosse o meu campo, eu ia fazer o serviço de cima, mano. Mano, é meu. Tá descendo? Tô seguindo aqui. Chega aí. Ah, agora é a linha, né, Renan? Nossa linha. Sim, eu consegui dar uma alinhadinha aqui. Tá sobrando uma falinha. Caraca, mano. Quem será que vem andando torto aqui na frente, galera? Aonde? Alguém começou a trabalhar sem GPS aqui. Ele foi andando torto aqui, ó. Ah, claro, fui eu no começo. Ontem. Eu esqueci de ligar o GPS. É o fainho. Fainho ou seu GPS? Deu problema no GPS, fainho? Deu, ele não tava com preguiça. Ele tava de feriado ontem. É que o Fabinho e o Fabio deu um bug aqui. Deu um bug. Então, bugou, bugou, galera. Bugou aqui, sabe? Mano, como sempre é o bug, né? Cara, não sei se a agricultura de precisão ia gastar mais aqui, mano. Porque querendo ou não, ele só joga no lugar que ele realmente precisa, né? É. É. Aí, aí você tem um ponto. Eu acho que economizar mais, viu? Talvez. Eu vou ali em cima, galera. Eu vou... Vamos ver. Até onde eu consigo jogar com esse calcário aqui. Então, Renan é Mandrake? Não havia, não? Poxa, se for mais uma scan, acho que termina assim, mano. É porque aí o campo vai encurtando, né? Sim. Uma área. Ai, que satisfatório. Ficou uma falha. Foi o que eu falei, né? Como assim ficou uma falha. Nossa, aqui faltou muito pouquinho, velho. Olha isso aqui, galera. Cerdito. Eu acabei de falar que estava satisfatório. O Ivaray ficou uma mísera falha, velho. Que raiva. Que raiva. Não, mas aquilo ali considera, pô. É, lá vamos lá de novo, né? Que acabou. Mas vamos lá. Oi, na descida vai no 12. Estou com 20% aqui. Vamos ver então onde vai. Eu acho que esse campo aqui é o segundo maior do mapa. É o segundo maior do mapa. Eu acho que o primeiro é aquele lá perto da loja, né? Vamos salvar daqui, galera. Que esse jogo de vez em quando é do mar crachado. Já. Ali, pai, ah, só 0%. Foi. 12%, 10%. Olha só por cima mesmo que eu sou desse. Vamos ter que voltar lá agora. Pega mais uma escana e assim vai. Cara. Mas vai ter serviço. Rapaziada, ela já falou. Meu, vocês levaram 4 dias pra vocês ir e voltar lá da... Como é que eu falo? Da mineradora, né? Agora quanto mais 4, dá 8. A Erna vai ter que voltar de novo. Acertou, miserável. Rapaziada, vocês têm noção do sacrifício que foi? Ela vai ter que passar tudo de novo. Nossa, cara, mano. Tá maluco, velho. Tô voltando pra enxergar, mano. Sacrifício. Ótimo apelido pro gargalhão, sacrifício. Já, pegaram a escana aí. Tô indo. A vermelha? Agora é vermelhona, né, Stanley? Agora é vermelhona. A única que sobrou ainda. Agora é do trouxa. Ô, Renato, tô falando de você. Ah, a escana é vermelha, tu? Tá te chamando. Ai, ai, ai. O que é o brinquedo rosa? É esse que tá aqui debaixo do banco, Fabinho. O quê? O brinquedo rosa aqui debaixo do banco, cumprido. Brinquedo rosa cumprido? Ih, Fabinho, não era pra falar pra ninguém, não? Foi mal, cara. Não conta assim alto, rapaz. Eu não queria falar ainda, não, mas ele tá de olho pra pegar pra ele, viu? O que? O Fabinho acabou de mandar aqui no celular, no ar, disse que não era pra contar pra vocês, não, mano. Para de falar essas coisas no vídeo, esse cara vai achar... Ó, rapaz, conta não, esse brigo. Agora já foi. Meu Deus do céu. Vazou, hein, vazou, hein. Fabinho já era, viu? Meu Deus do céu. Vazou, hein. E agora? Quem poderá me defender? Vou ter que chamar o lobo aqui depois da fazenda, rapaz, pra vir me ajudar. Beleza. Lobão. Ele vai ficar rouvando, hein. Ô, pera aí, peguei o caminho errado, mano. Deixa eu cortar. Tá bom. Tá bem perdido na fazenda. Que isso, galera. Vamos descarregar mais uma carga aqui, torcer pra essa carga aqui dar certo agora. Mais uma carga. Não, mas acho que dá tranquilo sim, Stélio. Porque já fizemos bastante lá e lá é um campo, tipo assim, ele vai diminuindo e lá já tá pequeno. Esperamos, esperamos. Pequeno, ele fica grande, pequeno, ele fica grande. Depende do dia, a hora. Tá bem, tá precisando de dormir de novo, hein, né. Tá. Ainda bem que a gravação tá quase se encerrando, né. Por hoje. Na verdade, é o último vídeo que a gente grava agora, né. Uhul! Deixa o like. Boa, boa. É isso aí, rapaziada. Ó, nós tá o quê? Começamos... Uma hora? Medi após 10, né, começou, Renan. É, medi após 10, isso aí. Viu? E tamo agora finalizando praticamente 5 horas, mano. Então foi 4 horas de gravação, mano. Olha ele pra vocês verem. É verdade. Não sabe que difícil que tem, mano. Então, merece pelo menos o likeão de vocês, o compartilhamento, né, não? E quem assistiu até o final tem que comentar uma palavra-chave pra nós saber. A palavra vai ser hashtag-chave, tá? Ah, já guardei as escândalas, rapaziadinha. Guardadinha? Guardadinha. Agora sim. Eu vou manobrar isso aqui agora. Então, é isso aí, rapaziada. Muito obrigada a todo mundo aí. Deixa o que é o leão pra nós, igual eu falei. Dá muito tempo pra gente fazer os videozinhos pra vocês. Então, não custa nada deixar o likeão e compartilhar aí com os amigos aí. É nóis, tamo junto. Fica um Deus aí. Fica quieto, Fabinho, que eu vou te bater. Fica quieto, homem. Olha, olha, mano. Ele sai pra provocar, né? Pagar com o Mikikon. Safado. Falou, galera. Fui.